Big Brother Angola, Angola, Angola Big Brother O problema está na posta, as pessoas têm que ter palavras, os homens só valem pelas palavras Se você começa a mentir toda hora, toda hora mentir, toda hora mentir O dia que falas uma coisa a alguém, ninguém te respeita a sociedade Não respeita pessoas que não têm palavras, pessoas que falam vão fazer e não fazem Big Brother Angola